a gente fazer um trabalho que eu já fiz aí vou pegar essa tinta que já estava aqui que eu não peguei antes aí eu vou pôr essa tinta aqui empolgado só para ver como é que fica e aí eu vou fazer essa assim pôr um pouquinho dessa água aqui vou misturar aqui olha como é que eu tô falando que fica bonita para ficar bonitão bonitasse na verdade aí eu vou pegar essa tinta por aqui um pouquinho dela vou fazer assim pegar um pouquinho mais de água vou pôr aqui e vou misturar aí quando eu misturar como ficar essa cor aqui bonita aí vou misturar em toda parte para todo mundo parecer que eu já tô fazendo isso muito tempo aí eu vou pôr aqui essa tinta e também agora eu vou pegar essa coisa essa bola eu vou pegar uma tinta dessas aí ó e eu vou pôr isso nela para ficar bonito fazer assim aí aí gente eu vou pegar água que tá ali ó e eu vou pegar água que tá ali ó e aqui direito eu vou pegar a atenção